Fala galerinha, tudo beleza? Eu sou Fabrício Pico e estou começando aqui mais um vídeo pro seu, pro meu, pro nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, como é que vocês estão? Tudo belezinha aí? Tudo certinho? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Galerinha, começando mais um videozinho aqui, espero que vocês gostem, tá? Espero que ajude de alguma forma aí na vida de vocês. Galera, agradecendo a todos que estão se inscrevendo, já estamos quase 6 mil inscritos. Obrigado a todos que estão aí comentando, que estão ajudando a gente de alguma forma a crescer o canal, tá bom? Se você gostou de algum vídeo nosso, gostou desse, compartilha, deixa o like, manda pros amigos e ajude a gente a ter mais engajamento aí pra chegar a mais conteúdos interessantes aí pro pessoal e o pessoal também mandar pra gente o nosso feedback, beleza? Beleza? Galerinha, hoje eu vou fazer um vídeo que é problema, assim, de muitas pessoas, né? Inclusive também é o meu, não tem por que esconder isso, né? E o que acontece? Eu, depois que tive o problema com o Covid, eu tive muitos problemas de insônia, de insônia, não dormia, não dormia muito. Não é que eu não durmo, eu demoro pra pegar no sono. Depois que eu pego, eu durmo. Durmo a noite inteira, até demais, mas eu demoro pra pegar no sono, entendeu? E eu comecei a tomar Conazepam gotas, foi 5 gotas, depois foi pra 7, pra 8, pra 10. Aí eu falei, pera, eu tenho que maneirar por aí, começar a forçar mais o sono e tal. E eu fui fazendo táticas para me tentar dormir mais sem o medicamento. Mas uma vez ou outra, tenho que tomar umas gotinhas de Conazepam. Conazepam. E mesmo assim, às vezes, demora também para dormir. Creio que é o problema de todo mundo aí, né? Porque o Conazepam, às vezes, ele não faz tanto efeito com o passar do tempo. Mas eu descobri um chá. Tem vários chás aí, galera. Vários chás aí que ajudam a pessoa a se acalmar, ajudam a pessoa a dormir, ajudam a pessoa a se tranquilizar, né? Mas eu não acreditava muito em chá e tal, né, esquiloto. Aí teve um dia que minha esposa trouxe um chá lá da casa da minha soca, que minha soca tinha comprado, e falou pra mim tomar, que era um chá muito bom, que ele ajudava a dormir. E eu realmente não acredito nessas coisas de chá e tal, porque como eu trabalho em farmácia, eu acredito mais no medicamento. Mas tenho medo de ficar tomando medicamentos mais fortes e ficar dependente, entendeu? Igual o Rivotril, não tomo toda noite. Tem noite que sim, tem noite que não. Às vezes fica 10 dias sem tomar. Às vezes tá mais agitado, tem que tá tomando, entendeu? Então, eu sou meio, assim, não tomo mais que isso, porque eu tenho medo de viciar. Mas esse chá, eu quando fiz, eu falei, ah, vou fazer, mas não vai resolver nada, né? Aí o que acontece? Eu quebrei a cara, tá? Quebrei a cara. Por quê? Porque esse chá, realmente, ele dá uma sonolência, dá um negocinho gostoso. Você dorme. No primeiro dia que eu tomei ele, eu não acreditei. Eu tomei, passou 15 minutos, eu falei, até para o dia. Eu falei, ah, esse chá aí, tá, não fez nada de mim, né? Se Rivotril tem vez que não faz nada, imagina esse chá. Gente, passou 25 minutos, parece que o olho foi fechando assim, ó. E, puf, apaguei. Apaguei. E eu quero mostrar aqui pra vocês. Você que tem problema de insônia, demora pra dormir, essas coisas. Não sei se vocês já ouviram falar desse chá, mas, ó, é o chá Mulungo. Chá Mulungo. O que vai dar pra ver aí, galera, ó. Foi comprado aqui em Nova Londrina, não vai dar muito pra ficar de luminosidade. Foi comprado aqui em Nova Londrina, lá no Capim Limão, mas na sua cidade tem, vários lugares tem. Que é o chá Mulungo. Muito bom esse chá. Você pode estar fazendo ele aí pra você dormir. E eu fui pesquisar sobre esse chá. Esse chá, ele serve pra insônia, pra ansiedade, serve pra irritação, nervosa. Ele serve pra várias coisas. E, realmente, pra mim, ele ajudou bastante. Ele ajudou muito a dormir mais tranquilo, pegar no sono mais rápido, ficar mais sonolento, entendeu? Ele ajudou pra caramba. Eu gostei muito dele. Ele pode ser tomado, galera, até três vezes ao dia. Mas, eu não recomendo você for tomar ao dia, não colocar muito, só um pouquinho. Aí, se você for tomar à noite, aí você pode colocar uma porção maior dele, né? Porque se você colocar durante o dia, você pode ficar meio com sonolento. Eu recomendo tomar ele só à noite, certo? Só à noite e em nenhum horário a mais, tá bom? Só à noite mesmo. E, um dia, eu fiz a experiência, eu peguei, fiz esse chá e ainda coloquei cinco gotinhas. Quatro gotinhas de clonazepam. Eu sou acostumado a tomar dez. Coloquei quatro gotinhas de clonazepam junto com o chá, só pra ver. Gente, foi o sono dos anjos. Muito bom, muito bom mesmo. Mas, só o chá, no longo, ele dá um resultado muito bom, pelo menos para mim. E eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu sei que problema de insônia todo mundo tem, todo mundo sofre. Inclusive, tem várias pessoas pedindo algum tipo de medicamento natural pra mim falar aqui no canal. E eu vou trazer mais sobre isso, né? Mas, hoje eu resolvi fazer do chá mulungo, que é esse chazinho aqui. Muito bom, muito top mesmo. E ele, eu não acreditei. Eu achava que era, né, bestíssimo. Mas, quebrei a cara. Quebrei a cara. Beleza? Então, isso aí é mais um vídeo pro canal. Então, se você gostou, deixa o like, fortalece, se inscreve. Tamo junto. E obrigado por assistir mais um vídeo do nosso canal. E se inscreve aí, hein, galera. Fui!